A comunidade acadêmica de Blumenau ainda luta pela federalização da Universidade FURB. Hoje a instituição investe no projeto que o Ministério da Educação solicitou para a aprovação da iniciativa. Por isso a Universidade vai desenvolver até o final do semestre sete seminários. O objetivo é ter a contribuição da comunidade sobre o assunto para a conclusão do projeto. Os seminários que têm origem hoje é um pontapé inicial para a finalização desses projetos, a escrita desses projetos, a formalização e a entrega para o Ministério. Com a Almorcio Oxete faz parte do Comitê de Federalização da FURB, o professor acredita que este ano o Ministério da Educação vai dar atenção aos projetos de expansão para universidades federais. O primeiro seminário abordou esse tema com o debate, política de expansão do ensino superior público. De maneiras que até o final deste semestre a gente encaminha um projeto mais elaborado para o MEC, respondendo algumas questões que o MEC colocou para a gente e também apresentando uma proposta de uma universidade federal para a região que possa ser incluída no próximo ciclo de expansão do ensino superior federal que esperamos ocorra ainda este ano. Segundo o Comitê FURB Federal, o projeto final de federalização da universidade deve ser entregue ainda no final deste semestre. A instituição conta com apoio político da bancada de congressistas do Estado de Santa Catarina e da ANVI, Associação dos Municípios do Vale do Itajaí. A resposta do MEC deve ser divulgada logo em seguida.